Música Três homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas foram presos no bairro Nova Esperança na zona oeste de Manaus. Com eles a polícia encontrou diversas porções de cocaína, ox, maconha, dinheiro e uma agenda de anotações do tráfico. Uma mulher também foi detida portando várias porções de drogas na zona leste. O homem armado assaltou uma loja no centro de Manaus no início da madrugada desta quarta-feira e levou mais de 700 reais do caixa. Mas segundo a polícia militar, ele foi detido minutos depois. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38 com munições intactas, além do valor roubado. No Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da capital, dois homens foram presos minutos antes de cometerem um assalto a uma peixaria. Segundo a polícia, eles ainda se preparavam para cometer o crime, mas foram abordados e encaminhados para o 12º Distrito Integrado de Polícia e vão responder por porte ilegal de armas de fogo. Um homem foi preso durante uma tentativa de suborno durante uma blitz no trânsito. Ele ofereceu a quantia de 50 reais ao ser flagrado dirigindo sem habilitação. O caso foi encaminhado ao 10º Distrito Integrado de Polícia. Legenda Adriana Zanotto